Então, eu me sinto orgulhosa da imprensa oficial se lembrar de mim, de fazer um livro, mas um livro de mesa, olha que coisa linda, um livro que todo mundo compra, está na segunda ou terceira edição, não me lembro, então todo mundo que vem aqui no hotel compra, mesmo nas livrarias, eles acham lindo, porque é um livro da minha parte histórica, não só sobre a minha pessoa, como sobre o teatro brasileiro em São Paulo, a importância do teatro brasileiro em São Paulo. Então, todo mundo que me conheceu, eu disse assim, olha, tem um livro, Maria Della Costa, Sua Vida, Seu Teatro. Nós demos várias entrevistas, mas sempre na correria e tal, e saiu esse livro maravilhoso. Eu acho que é muito bom, porque pelo menos fica alguma coisa de Maria. Porque você sabe que a vida está muito corrida, o mundo está muito corrido. A gente deixa de aparecer e as pessoas esquecem da gente. Eu sou uma criatura abençoada por Deus. Por quê? Por Deus e pela minha Santa Teresinha, que eu sempre trago aqui no meu coração e no meu peito aqui. Sempre ela está me acompanhando. Eu sou abençoada por Deus, porque eu sou muito lembrada pelo público, por aquilo que eu fiz. Eu fui uma mulher que não foi de escândalo. Eu fui uma mulher bem casada. O público sabia da minha vida. Eu sempre fui mulher do trabalho. Nunca fui patroa, sempre amiga dos meus amigos. Nós construímos um teatro com muito sacrifício. Eu viajei esse Brasil de ponta a ponta para angariar dinheiro, para poder pagar o Teatro Maria Della Costa. Nós levamos dez anos quase pagando o Teatro Maria Della Costa. Um teatro que levou grandes peças, não só minhas, como de outros grandes atores. Nós contratamos o Gianni Rato, que veio da Itália, que era um grande diretor, e que esse diretor ficou aqui no Brasil também. Fiz parte do TBC de São Paulo, que também foi um outro grupo maravilhoso. E fiz parte principalmente dos Comediantes do Rio de Janeiro, que foi um grupo que revolucionou o teatro no Rio de Janeiro. Porque antigamente se falava com o ponto, aquele teatro mais antigo. Então, eu faço parte do teatro moderno do Brasil. Levando o Sartre, com a minha própria companhia, a Garcia Lorca, Arthur Miller, A Vida da Marilim. E uma coisa importante que eu quero dizer é que a gente sempre levou peças de autores brasileiros. A gente sempre queria criar uma dramaturgia nacional. Então, eu sempre fui a favor de autores nacionais também. Então, eu sou bairrista, sim. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Nasci em Flores da Cunha, na terra do vinho. Eu era pequenininha, filha, quero dizer, de pai italiano, de Vênitos. O meu avô veio de Veneza e o meu pai veio pequenininho. Se casou depois, mais tarde, com a minha mãe. E a minha mãe ia sempre apanhar uvas, porque eles plantaram muitas uvas, eram imigrantes que vieram. E ela me carregava numa cestinha. Eu trago isso até hoje, essa lembrança minha da minha mãe. Me levava embaixo dos parreirais e eu ficava sentadinha. Ela apanhava os cachos e pegava sempre um grãozinho de uva, o mais doce, e exprimia na minha boquinha. E eu guardo até hoje esse gostinho da uva da minha terra, Flores da Cunha, que é uma cidade fantástica. Então, eu estou muito feliz com o meu livro, mais uma vez. Obrigada à imprensa oficial pelo carinho, pelo amor. Um beijo grande para todos vocês. Mua-teus. Legenda Adriana Zanotto